Com nova patente já registrada no Brasil, o Nissan Terra SUV da Frontier será o próximo SUV da marca nipônica a ser lançado no Brasil para concorrer com o Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Aliado a um design imponente atual, o Terra possui uma grade chamativa com a assinatura V-Motion da Nissan e os faróis do SUV são full LED. Nas laterais, chamam a atenção as belas rodas de 18 polegadas e a linha de cintura alta. Já na traseira, o modelo é um pouco mais discreto e possui também assinatura em LED. No interior, o modelo não possui grandes alterações em relação à picape da Nissan. O acabamento é bom e bem montado. O SUV também possui uma multimídia de 7 polegadas, bancos com ajustes elétricos, ar dual zone com saídas de ar traseiras, teto solar e um computador de bordo para lá de completo com 4,3 polegadas. A principal motorização que equipa o SUV da Nissan é a mesma que vem na picape Frontier importada do México. Trata-se de um bloco 2.3 biturbo diesel que entrega até 190 cv e bons 45,9 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 7 marchas com opções de trocas manuais. Em segurança, o SUV traz o mesmo chassi de duplas longarinas em duplo C da Frontier, que é um dos mais resistentes. Ela também vem com suspensão Multilink na traseira, controle de tração e estabilidade, freios a disco com ABS nas 4 rodas, 6 airbags, além da tração 4x4. Em preços, o SUV da Nissan não terá muitas versões, assim como na picape, e seus valores ficarão entre 190 e 200 mil reais, assim como só a concorrente Trailblazer, que hoje sai por 203 mil na versão mais cara, e abaixo da caríssima SW4, que hoje ultrapassa os 265 mil reais na versão Diamond. Mas e aí galera, o que vocês acharam da nova Nissan Terra? Eu curti bastante, vocês acham que ela vão vender? Comenta aí embaixo. Dê sua nota para o SUV nos cards, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!